Olha, você vai ver agora numa reportagem especial que são grandes as semelhanças entre os casos de assassinatos de mulheres aqui na capital. O que faz a população acreditar mesmo na existência de um serial killer. As características, como você vai ver a cor do capacete, a moto, o porte físico do criminoso, o horário dos crimes, tudo isso chama muito a atenção. E quem traz todos esses detalhes que faz essa avaliação é o Almir Costa. As coincidências levaram a população de Goiânia a acreditar na existência de um assassino em série. O modo de agir do matador de mulheres chama a atenção. O homem numa moto preta chega, atira geralmente na região do tórax, na altura do peito, não rouba nada e foge sem deixar pistas. A semelhança entre alguns casos reforçam a possibilidade de se tratar de um serial killer. Lília Cice Mesquita e Silva, de 28 anos, foi morta no setor Cidade Jardim no dia 3 de fevereiro. No último sábado, dia 3 de agosto, seis meses depois, praticamente no mesmo horário, Ana Lídia de Souza foi morta a tiros no conjunto Morada Nova. Hoje percorremos a distância entre os dois locais dos crimes. São quase dois quilômetros entre um e outro. As vítimas foram mortas entre as quatro e as cinco horas da tarde. No caso de Lília Silva, câmeras de segurança mostraram o momento do crime. Após atirar, o homem sobe na moto e vai embora. Alguns carros passam e ninguém socorre a vítima. Minutos depois, algumas pessoas chegam, mas Lília já está morta. Uma das imagens que mostram o assassinato foi registrada por aquela câmera de segurança de uma confecção que fica aqui na esquina da Rua Formosa. O motoqueiro veio daquela direção. Quando ele chegou aqui exatamente nesse ponto, se encontrou com Lília, que caminhava no sentido contrário a pé. Ele desceu da moto, trocou algumas palavras com ela e atirou. Até hoje, aqui no asfalto, ainda existe a mancha de sangue no local do assassinato. Esta funcionária da confecção estava na empresa no momento do crime. Eu vinha do banheiro, o portão de carga e descarga estava aberto. Quando eu vim chegando aqui na recepção, eu escutei o tiro. E aí eu voltei no portão, olhei e vi que ela estava caída no chão, ainda mexendo com os braços. Aí eu vim e liguei para a polícia, um colega meu de serviço ligou para o corpo de bombeiro. Quando eu voltei lá, ela ainda estava respirando. Assim, ela deu o último suspiro, né? No caso de Ana Lídia, a imagem registra o motoqueiro indo para o local do crime e fugindo após o assassinato. As duas imagens mostram as semelhanças entre os dois casos. O homem é magro, parece ter a mesma estatura, tem o mesmo jeito de pilotar a moto, o capacete parece ser o mesmo e até a roupa que aparece nas duas imagens são parecidas. As características são praticamente as mesmas também em relação ao suspeito de ter matado a assessora parlamentar, Ana Maria Duarte, morta por um motoqueiro no dia 14 de março deste ano. O assassino agiu da mesma forma. Mostramos as fotos e os vídeos para este perito criminal. Ele confirmou ao Jornal do Meio Dia a semelhança entre os três casos. Agora, se parecem, tanto os veículos, se parecem que são do mesmo modelo, quanto a compreensão física nos três vídeos são bem aparentadas. Os vídeos e fotos estão sendo analisados pela Força Tarefa, que investiga os 15 assassinatos de mulheres ocorridos este ano em Goiânia. Mais da metade dos laudos dos institutos de medicina legal e de criminalística já estão prontos e foram encaminhados para a delegacia de homicídios. Segundo a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, os exames de balística podem ser decisivos para esclarecer os casos. Ele é um exame decisivo. Desde que a gente tenha uma qualidade boa dessas amostras, a gente tem condições de afirmar que aquele projétil é provável ter sido daquela arma. Legenda Adriana Zanotto